E ainda com notícias do sul do estado, um romeiro de 68 anos que saiu de Varginha com destino à Aparecida está desaparecido. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele desapareceu na divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo na Serra do Piquete, na região da Mantiqueira. Segundo integrantes da Romaria, ele se chama Pedro Donizete Francisco e é morador da zona rural de Varginha. Esta é a segunda vez que ele participa da caminhada. Segundo integrantes da Romaria, o idoso foi na companhia de dois filhos e um neto. Os romeiros pararam a caminhada e estão ajudando os bombeiros e a família na busca pelo idoso.